Cadê o MC? MC tiozinho MC tiozinho Rapaz, que porrada, hein? Você também é pitbull, hein? Todo mundo, né? Até a dona Terezinha A dona Terezinha olhou pra mim e falou E hoje tem as acorrentadas também, né? As acorrentadas estão aqui As nossas garotinhas legendárias A ninja proibida, tá todo mundo aqui Caramba, tá bom demais isso Laura Keller Aliás Tá louco, hein? Pelo amor de Deus, né? E a banda escabulou E a banda escurriu